Música Nesta terça-feira o ar seco vai cobrir os estados do Paraná e do Santa Catarina e a chuva também dá uma trégua no norte do Rio Grande do Sul Um sistema de baixa pressão ainda vai provocar chuvas frequentes em grande parte do estado A diferença é que na semana passada as áreas que receberam mais chuva foram na Serra e no Planalto E agora é o centro-sul do estado que deve ter as chuvas mais fortes Nesta terça-feira há risco de temporais, especialmente no sul do Rio Grande do Sul A situação do Rio Uruguai pode piorar Na manhã desta segunda-feira o rio já estava 13 metros acima do normal na região de São Borja O dia deve amanhecer fresquinho em Florianópolis e no Vale do Itajaí e com um pouco de nevoa Mas depois o sol aparece e não há previsão de chuva A mínima prevista para Porto Alegre é de 18 graus e 16 em Curitiba E a máxima prevista para Florianópolis é de 28 graus Na quarta-feira começa a primavera no Brasil, oficialmente pelo horário de Brasília às 5 horas da manhã e 20 minutos E a chuva vai continuar no centro-sul gaúcho, ainda com temporais e rasadas de vento E as áreas claras do mapa ficam com tempo firme A tendência para os próximos dias é de um aumento da instabilidade também em Santa Catarina e no Paraná Uma forte frente fria passa a influenciar o tempo a partir de sexta-feira Que provoca acumulados que podem chegar até 100 milímetros na região serrana e no sul do Rio Grande do Sul E o primeiro fim de semana da primavera terá de temporais por toda a região Música 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 Alô Lages, alô Serra de Santa Catarina Olha, um grande abraço, muito bom dia Hoje é uma terça-feira, é dia 22 de setembro do ano de 2015 E nós estamos chegando aqui na nossa imagem em TV Para apresentar para vocês mais uma edição do nosso programa Na Boca do Povo A partir de agora, vamos juntos então, até as 10 da manhã Com muitas informações Vamos falar mais um pouquinho do nosso mercado público A revitalização do mercado público Que o secretário Jorge Raines que apresentou para o prefeito Tony Duarte Ontem O projeto de revitalização do mercado público Apenas apresentou, né E alguns, é claro Integrantes do colegiado da prefeitura Secretários e tudo mais Que estavam na reunião do colegiado E o secretário Jorge Raines que Acabou que apresentando Até que enfim Aí O projeto, né Só o projeto, na verdade Vamos falar aqui da novela lá que já virou A pinguela ali da frente do fórum Hoje eles liberaram a passagem Pelo quebra-mola que fizeram ali Fizia uma coisa para vocês Inclusive passei agora há pouco por ali Mas é uma vergonha Já já nós vamos mostrar as imagens Tudo dali Estaremos recebendo hoje aqui Às 9 horas da manhã Daqui a pouquinho Um dos maiores advogados Do estado de Santa Catarina Na área da previdência social O doutor Edésio Caum Estará aqui conosco Para falar um pouco da previdência Para você que Na verdade Está nos acompanhando E é aposentado E não recebeu, por exemplo A primeira parcela do décimo ainda Que a presidente Dilma Segurou E deve pagar as duas parcelas No total em dezembro O porquê Vamos saber de outras situações Da área da previdência Com o doutor Edésio Caum Que estará aqui conosco Para a gente conversar E debater Estes e outros assuntos No nosso programa É claro Na boca do povo Junto é claro Com o meu amigo Alex Branco Tudo bem Alex? Bom dia meu irmão Tudo bem? Bom dia Joros Paulo Bom dia a todos os internautas Que nos acompanham Através da Imagem TV Bom dia Raival de Miller Bom dia A todos vocês Que estão acompanhando O nosso programa Já mandando um forte abraço Aqui para o grupo Bons e Velhos Amigos E os Guerreiros de 96 Que estão já Muitos aí nos acompanhando Então um forte abraço Para vocês Cuidem-se bem Cuidado aí vocês Que estão na estrada Amigos caminhoneiros Vamos lá A partir de agora Na sua Imagem TV Os assuntos que estão Na boca do povo Com o seu amigo Alex Branco E hoje parece um empolgadíssimo Jones Paulo Já começou a falar mal de alguém Opa Mas vamos lá Falar mal Só cuide Falar mal não dá O que a gente pode fazer Se as coisas Elas não andam Se elas não Não caminham Como diz o outro Situação É complicada Situação é de Aqui em Lages Com relação A área da saúde Por exemplo É uma situação Bastante delicada Pessoal Não resolve Encaminhar Toda aquela situação Hoje Você chega no pronto-socorro Tinha mudado um pouco O atendimento Do pronto-socorro Estava melhor Né E A verdade é que Chega lá hoje É um absurdo O atendimento Viu Alex Dentista Está faltando Nos postos de saúde Ontem me procurou Uma pessoa Que tem aí Uma Uma ultrassonografia E procurou Alguns lugares Que está na lista Das clínicas Para fazer E o pessoal Já não fazem mais E quando acontece isso Eu acredito Que é falta de pagamento Porque não estão fazendo Aí a única Que está fazendo Já conseguiu aí A vaguinha Mas é para maio É De 2016 Meu Deus Tá louco Então Infelizmente Aquela dos exames Em 30 dias Não funcionou É? Não Meu Deus Olha eu Você vê que quem prometeu Não está no cargo O prefeito Eliseu Matos Que prometeu Então Daí não é compromisso Do outro prefeito Não Mas é ele Que é o prefeito Tem que ir Ele não estava na chapa? Mas ele não prometeu Ele não fazia aquele tchan Também assim? Ele não prometeu Daí o prefeito Eliseu Matos Prometia E ele fazia assim Pois é Então Aqui se nós falar alguma coisa Que o culpado é eu e você? Ou só eu? Eu e você? É nós dois Então? É nós dois Então tio É nós dois Por isso que Por isso que não é fácil É Então Na verdade é isso mesmo João Luiz Paulo Cada um é responsável Por aquilo que Que fala E ninguém é obrigado A prometer Mas Prometer Eu tenho que cumprir E infelizmente Esse caso Onde a pessoa Me procurou E eu vou trazer aqui Com a requisição dela Tudo bem certinho Para a gente estar vendo aí Que consegue Acelerar Isso Que eu acho difícil Mas pelo menos Para que o povo saiba O quanto está sendo enganado Bem isso mesmo Então está aí a situação Claro que a gente fica Um tanto quanto Preocupado Mas É a realidade Ali na Secretaria Municipal de Saúde Na nossa No pronto-socorro Voltou Aquele problema De mau atendimento Desde a parte Até da 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 Aferição ali Da pressão Enfim De tudo Tem um cidadão Que faz a Aferição De pressão Ali Na triagem Na triagem Que quando As pessoas Chegam lá Não querem ser mais Atendido por ele Porque é grosso Uma barbaridade E ao contrário Quando está As meninas Quando está As meninas Ali É diferente Mas quando está Esse cidadão Que já faz Um bom tempo Que está Trabalhando Ali Aí é É complicado E Eu fico Me perguntando Toma A senhora Providência Tira o cara Dali Afasta A área da saúde Está Está entristecendo O povo E você Fazendo os cálculos Aqui Pessoa Precisa Do exame Está marcado Lá Urgente Aí vai procurar O recurso E só tem Para Maio Aí você veja bem Nós estamos em setembro Sim Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Oito meses Oito meses De espera É Não tem Pode isso Arnaldo Com o Arnaldo Não tem Pode isso Arnaldo A regra é clara A regra é clara Dá certo Não tem jeito Não dá É uma situação Bastante complicada E é claro Que a gente Eu fico preocupado Estou aguardando o internauta Mandar um print aqui Para nós Para que a gente fale Um pouquinho mais Do que vem acontecendo Também Lá É É E é claro Que É complicado Eu não Não tenho Assim É claro Muito trabalho Ali Esse tempo Que eu precisei Do trabalho Do pronto-socorro Eu fui bem atendido Não posso negar Aqui A gente tem que falar Muito bem atendido Por sinal Chegamos lá Mas ninguém te reconheceu? Não Não Até não A mãe também precisou Dias atrás Foi muito bem atendida Eu duvido Que não te reconheceram O Marcelo ali Que fica ali Na parte da segurança Reconheceu Daí ele já Acho que já falou O senhor é o Jones Paulo Cuidado Trate bem todo mundo Você é bocudo pra caramba É não Mas é que agora Alex Eles fizeram algumas mudanças Não sei se você já teve a oportunidade De ir ali Na emergência do pronto-socorro Já Eles fizeram as mudanças ali Não viu? Aquela moça Tem uma moça Que fica ali na parte De cadastro Ela tem que ter um cursinho De relações humanas melhor Tem que falar um pouquinho melhor Com a comunidade Porque eu sentei A mãe Chegou Ela sentou Tem um banquinho Ela sentou E ela veio Quem é que vai ser atendida? É você ou é ela? Eu disse é ela? Pois não? Então me dá a identidade dela Não sei o que é mais Não sei o que é mais Tá bom? Entreguei a identidade E o cartão SUS Primeiro entreguei a identidade Ela falou Eu pedi o cartão SUS também Só um pouquinho com a madre Não fique estressada Não se estresse Que eu já te entrego Peguei o cartão SUS Entreguei pra ela Ela ficou me olhando Digo O que que deu? Né? Ela ficou me olhando Não nada Digo Então faça aí Preenche o cadastro Pra minha mãe ser atendida Ela preencheu Fomos ali naquela parte Da triagem ali Onde a félia é a pressão E tal Tudo mais Era uma moça Moça muito Olha Tratamento fino Senta aqui Dona Marlene E tal Pode entrar aqui Jones e Paulo Com ela E tal E tal Daí sentei ali A mãe sentou Tiraram Fizeram a ferição Aí ela passa pro outro corredor Ele fica sentado ali O pessoal fica tudo sentado A gente tem uns 50 sentado ali Aí o médico Vai chamando conforme a vontade dele Demora 45 minutos Às vezes pra chamar um Vai Então Mas chama Daí chamou lá A mãe Demorou um pouco lá Até que atendeu bem Aquele médico E pronto Foi Foi ali Fez o sorinho Que tinha que fazer E foi liberada Levamos pra casa de volta Mas eu vi muita situação assim Na Alex Que não Não é daquela forma Que a gente espera que seja Ou seja Agora tem três processos Primeiro você chega Faz o cadastro E fica esperando ali Na parte fora Sabe Aí o vigilante Vem ali O secretário Ninguém entende O que ele fala Ninguém entende João Tem 30 João É Vem assim É assim que é Aí o pessoal É chamado ali Vai Aí passa pra aquela parte de dentro Faz aquele trabalho Aguarda mais um pouco Daí vai pro outro lado Olha É um terror mesmo É É Bom Vou dizer uma coisa pra vocês É complicado Não é fácil Mas A área da saúde Enquanto não Não fizerem uma ação mesmo Efetiva E que Que mude o cenário Não adianta vir com promessas É Não adianta Não existe Aí o ano que vem É aquele negócio Decoradinho E todo mundo Olha pra câmera Lê um papel E diz assim Quero lutar Por saúde Para todos E Tratamento Para os idosos E cuidado Com as crianças Para acelerar Os exames De saúde Meu número Meu número Cinquenta e cinco 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 Cento e vinte Por que cinquenta e cinco Duzentos e cento e cento e cento Não, falando de vários números Vários números Meu número é Quis e zero Quarenta a cento e quarenta Quarenta a cento e quarenta Para falar Você é a voz do povo Alô Lages Alô Serra De Santa Catarina Opa Mas é uma É uma situação Que fica bem Mas homem do céu Quero ver você vereador Olha Não, mas eu vou te dizer Uma coisa Quero ver você vereador Alex Se não Nananinha O pau vai pegar Mas eu vou te dizer O seguinte Não é fácil A área da saúde Para a gente resumir aqui É muito delicada É muito complicada A situação Né E A verdade é que A gente tem mais É que cobrar aqui também Para que se resolva Tudo Todas as coisas Mas é delicado Por quê? Porque não fazem Aquilo que se comprometem A fazer É É isso mesmo Aí você veia bem Primeira coisa Essa questão De exames Tem que pagar em dia Quem faz os exames As clínicas Os laboratórios Tem que ser pagos Porque É complicado Você sair de lá Autorizado a fazer o exame Aí você sai feliz da vida Autorizado a fazer o exame Chega lá Não, não estamos fazendo Que nós não estamos fazendo Não, não Pelos surdos Para a prefeitura Tente outra vez Nós tivemos um caso aí Semana passada De um amigo aí Que mandou para a gente também Que foi Bem feliz da vida Lá num lugar Não, aquilo nós não estamos fazendo Foi no outro Não, aqui só tem vaga Para Aqui só tem vaga Para março Parece ping pong Vai para lá Aí ele Ah não, março não Foi lá no outro Não, aquilo não estamos fazendo Voltou naquilo lá Sai março Tomara que eu esteja vivo Pode marcar aí Se eu estiver vivo Eu vou ver É, foi bem assim Mostrei aqui É, não Não adianta É uma brincadeira Saúde aqui lá Mas Vou dizer uma coisa Para vocês Vocês vão dizer Não é tudo lugar Não, não é Não é tudo lugar Não é Mas não estão nem aí Para os outros lugares Nós moramos em Lágeras Nós estamos aqui em Lágeras Eu paro IPTU aqui em Lágeras Não é Porque você vai em Rio do Sul É diferente Rio do Sul Nossa Não sei por que Que é tão pertinho E é tão diferente Você vai em Curitiba Que é cidade modelo Na verdade Também É diferente É o atendimento As pessoas lá Principalmente Os enfermeiros Tratam você Como você fosse Um rei Te pego ali Já desde a hora Que você entra no hospital Você é tratado diferenciado Aqui você entra a tapa Entra a soca Entra caindo Na cadeira de roda Quando tem Senão eles levam naquela Eles vão com aquela cadeirinha De escritório Vai na cadeira de escritório Vão lá Pega a pessoa Derruba a pessoa Pega de novo Olha Uma vergonha Mas Tudo bem Faz parte E nós temos mais É que tocar O barco Aqui Cobrar das autoridades Para que Resolva esse problema Dizer que é Que é Problema de verbo Isso não é É só gestão É só administração Eu lembro que quando Olha aqui E é do grupo Quando a Carmen Zanotto Você lembra Que era secretária Municipal de saúde Que foi secretária Do estado Secretária municipal Como diz o meu amigo Paulino Na época Era Mas a Carmen Na época Era Por que ela chegou A deputada federal Pela persistência E pelo bom trabalho Que ela fez E ela era ali A doutora Cristina Subtil até dias atrás Também Era forte Em cima do laço Por isso Por isso Que ela teve Que sair Alex Porque muita gente Queria o couro Dela lá Aqui no hospital Tereza Ramos A Beatriz Montemezo Que está administrando ali A maioria dos funcionários Ali Quer o couro dela Por que? Porque ela leva ali É ali o negócio Não tem Não dá moleza E o servidor público O funcionário público Se você não tiver Pulso Ele te domina Não adianta Eu já trabalhei Já administrei Uma área de servidor público Eu sei como é que funciona O funcionário efetivo Ele não quer nem saber Ele vai trabalhar A hora que quer O dia que quer Agora se você não Trazer ele para o teu lado Não conversar Porque o diálogo É a melhor coisa que tem E você não explicar Para ele Que ele é um funcionário E quem paga ele É nós É o povo Ele não quer nem saber Já o contratado É diferenciado Você pode mandar embora Se quiser Agora Mas aí Essa moeda Tem dois lados Eu conheço muito Servidor Servidor efetivo Que Pelo fato de não depender De uma decisão política Ele trabalha naquela linha E faz a coisa correta Porque não precisa Do apadrinhamento político Já o contratado Muitas vezes Tem que Dizer não Para os que são Do João Nispaulo Tem que dizer sim Para os que são Do Miller Entendeu Então aí Fica muito direcionado Então na verdade Independente de ser Contratado De ser efetivo A pessoa certa No lugar certo É aquela pessoa Que ama o que faz E não está ali Simplesmente Para esperar Cair o salário Então a gente sabe Eu também na qualidade De ser Servidor público Contratado Eu procuro atender As pessoas que me procuram Eu procuro atender Como se fosse Eu precisando Ser atendido por alguém Porque eu não sei O dia de amanhã Daqui a pouco Eu estou fora do processo E sou eu Indo lá na Câmara De Vereadores Precisando falar Com alguém Para pedir ajuda Para alguma coisa Então eu também Vou querer ser bem tratado Por isso Eu trato bem Todo mundo Então tem uns Que não estão nem aí Independente De qualquer situação Haja visto Que a gente sabe Que tem muita gente Que é contratada Que não precisa nem trabalhar E só recebe É isso mesmo Prefiro os efetivos Isso Atualmente Prefiro os efetivos E aí teve um camarada E que diz que Quem toca a máquina pública É o pessoal contratado E não os efetivos Aí levou choque Na hora da eleição Porque ofendeu a categoria É isso mesmo Mas não Esse aí É gostar do que faz Tem muito Eu admiro Alguns funcionários Da prefeitura Porque Vou citar até Alguns nomes aqui Porque Sai prefeito Entra prefeito Sai prefeito Entra prefeito Eles nunca O Correia Sabe o Correia Que faz o trabalho De pintura na cidade Aquilo lá é fantástico E é servidor público Efetivo É um cara Que como você falou Abraça a causa Com amor E toca o trabalho dele E Ó Esse Correia É muito bom Cito ele Cito outros funcionários Aí vários funcionários Podemos citar Evenizio lá do CEPLAN Boa Batista Bom também Rosa O pessoal aí O pessoal aí Que conhece a cidade De ponta a ponta E faz lá o seu trabalhinho Atende o povo Você chega lá Tem mais gente Para ser atendido por eles Do que em qualquer Outro lugar da cidade E eles fazem a coisa correta Por quê? Porque conhecem O formato do trabalho Estão ali com dedicação Amam o que fazem E aí o que acontece Falta alguém oportunizar Também que eles Cresçam na carreira E valorizem o trabalho Dessas pessoas Porque tem funcionário Dentro do CEPLAN Que poderia ser até O secretário do planejamento Claro Poderia até ser secretário Que conhece bem A pasta Não Mas daí eles Eles botam A pasta Na mão De uma pasta Para O favor político É Beleza Vamos lá então Seguindo aqui o programa Hoje Bom que nós já vamos ter Daqui a pouquinho A presença do doutor Edésio Caun Aqui conosco Para falar da previdência Da área da previdência Pública E tudo mais A extensão já formula Essa pergunta Você que tem dúvida É Tem dúvida aí De aposentadoria Quanto tempo você deve Se aposentar O que mudou agora Nesse negócio aí Dos 35 anos Mais É 35 anos De carteira Mais quanto Para se aposentar São 35 de contribuição E 60 de idade 100 anos Mais ou menos Você tem que ter 150 anos Para se aposentar Então se você Está aí perto Dos 120 anos Está quase na hora É Está bom Como diz o pessoal No interior É só encostar as foias É A gente encostou Minhas foias Eu encostei minhas foias Lá no barcão Do INSS Não me lance a mão no carro Tá bom Mas depois o doutor Edez Vai estar aqui conosco Para explicar toda essa nova situação aí Da aposentadoria ou não Se você vai conseguir se aposentar Ou não Eu Na verdade Há uma pesquisa feita aí Alex Que Agora Nessa nova lei Depois até quero indagar o doutor Edez Sobre isso Perguntar para ele De 100% Das pessoas Que tem a intenção De se aposentar A partir de agora Com essa nova lei 60% Só vão conseguir se aposentar 40% Quando se aposentarem Quando tiver o tempo Abre de se aposentar Já vão estar mortos É uma vergonha isso Inclusive O pessoal fez essa Essa pesquisa E está divulgando Mas agora A expectativa de vida É de 160 anos Quero ver então Ok Vamos lá então Olha Eu passei agora há pouco Ali na Avenida Belisário Ramos Em frente ao fórum Já está pronto aí o vídeo Produção por favor Das imagens ali Da pinguela Que estão Hoje liberaram ali O lado Olha lá Olha Alex Olha lá Meu Deus do céu Olha só Olha só O que é que fizeram ali Olha só Agora É Agora tem que terminar O lado de cá Dali para cá Vai ficar mais dois meses Para Para Curar Para curar Aquele Cicrópio Que foi feito Ali Veja Ah morri de fome Esse pessoal Trabalhando lá Naqueles viadutos Em São Paulo Aquelas coisas Morri tudo de fome Olha 60 dias Para curar Uma porcaria Dessa aí Uma vergonha Dessa aí Olha aí Isso é uma porcaria Que foi feita E você vai ver Isso aí vai dar problema Que vocês não imaginam Olha ele passou Até um Como é que é o nome Daquilo ali Um bichinho Daqueles ali Mas eu não entendi Por que de concreto Isso ali É só para isso Era só para o dia Só fazer de asfalto Larga um asfalto ali Pasta Mas é que tinha que gastar Um dinheirinho aí Que sobrou Uma rebarbinha Uma rebarbinha ali Da ponte Ele tinha que gastar E agora de manhã Os caras estão trabalhando Ali é que nem diz o Miller Vai mais 60 dias Vai mais 60 dias agora Dá uma passada E se encosta E só um E os outros Estão tudo ali parados Ali do lado Pena que o Damasceno Não mostrou Olha aí a pinguela Como é que ficou Opa O que? Que Olha Fizeram uns buracos ali Para passar água Olha Tiveram essa ideia Aí viu Você falou Que ia reter a água Mas claro que vai Olha aí Passa ali pelo cano Ah Alex Por que não colocaram Uns tubos ali Caninha Caninha de 200 ali Você vai ver Ficou bom hein Você vai ver Essa ali na primeira enchente Que der vai caído Daquela Você vai Mas escreve O que eu estou te falando Meu Deus Olha Do outro lado agora Ali já ia frente Liberaram as duas Já curou Curou com 60 dias ali Coisa ali Ali a moça Já está passando Passou ali o carrinho Da 87.9 A nossa rádio Solo Horror FM Olha ali A moça já está A ir trabalhar no fórum Já passou Já usou ali A pinguela Primeira a passar ali Foi ela Hoje Olha só Não está lá Para cortarem uma fita Meu Deus Mas não inauguraram Pois agora Que nem diz o Miller Vai mais 60 dias Os dois outros lados ali Olha lá Ah Cidadão com o cara Daquilo Vamos olha Passou Ai que legal Ai que legal Aí portanto Olha só Como é que pode 60 dias Metadinhas Para liberarem As chamadas Essa estratégia De deixar Os buracos ali Com caninho Coisa de engenheiro Top Mano Esses engenheiros Olha aí Eu me diguei isso Essas dicas que vocês deram ali De fazê-la A baulada Como são as outras ali Não é necessário Se dá de fazer Os buraquinhos Para os canos Eu queria ter Olha lá Vamos de novo Para você ver bem Como é que está A obra É só um funcionário Trabalhando Aí tem que deixar 60 dias Para curar Esse outro lado De cá É uma vergonha Mesmo Olha Por que que já não fizeram Todo o trecho ali Não é Porque tem a É só você cortar Ali você Olha O trânsito um pouquinho Ali Pelo outro lado Faz os dois ali Deixa 3, 4 dias ali Pronto Trancado ali E daí já libera O trânsito Pronto Não tem Tamuta Agora não Tem que complicar mesmo Parece o desfile Do as viaturas do bombeiro Passou 5 anos Olha só Não mas aquela estratégia De uma técnica nova De engenharia civil Coisa que Eu tinha assistido Só no Naquele canal Descobras O que é que O que é que você está apavorado Aqui Uma técnica Deixar aqueles buracos Lá com os canos Baia água Eu não acredito Que você está Que você está dando moral Para isso Mas olha só Olha que bacana Além de que Ai que legal Esteticamente Esteticamente Você olha Parece um queijo Suíço Olha ali Que legal Olha só A hora que o rio subir A água Derruba Todas aquelas Frutações Por que fazer A baulada Para gastar mais Ai Deus Olha Se faz a baulada Ficava bem Bom É para não passar carro É Não Deficiente Não precisa passar por ali Vou contar tudo Para o Volcil Ô Volcil Olha aí Falamos semana passada Sobre isso Olha só O Volcil já dá um Canetaço Mas é verdade mesmo A gente falou aqui Falou Do 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 deficiente Tudo mais E veja bem Não teria que ter ali Mas é por causa Justamente do desrespeito Do povo Porque Tira aquele ferro Para ver se não vai ter carro Passando Morte Passa 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 Tem carro Os camaradas São Olha Daqui uns dias O que tem que fazer Botar uma corrente Botar um guarda De cada lado Cuidar ali Mas é só É só a polícia Ficar ali Um grande sonho Da comunidade Que foi realizado Não está pronto ainda O homem Nos homens Faltou o outro lado Inteiro Lá da balda Mas já estão usando A pinguela Entendeu A pinguela já estão usando Então ali A realização Do grande sonho Entendeu Entendeu Isso vai dar Tanto acidente Mesmo Que olha Até Não vai Não vai Não vai Ali vai ser Faixa de pedestre É Então tá Vamos ver então Tá aí portanto Né Ontem nós cobramos aqui A situação E hoje Eles já definiram Né Já Mandaram ver Lá Lembra que nós falamos Ontem aqui Da vergonha Aí eu estava passando Aquela técnica Do cano ali Você não me irrite Tá Pelo amor de Deus Que aquilo ali É uma coisa Que técnica Que técnica O que que tem Que eu estou bem amarelo Será que eu estou com Hepatite Você Você não tem estudo suficiente Para entender o que aconteceu ali Ah Pára Você é um cara Um cara Um cara que trabalhou Quanto tempo no exército Aí Nosso exército brasileiro Por isso que eu nunca tinha visto Uma técnica daquela Uma coisa tão feia Daquilo Olha aquilo ali Pelo amor de Deus Eu sou do tempo Então por que que não colocaram os tubos assim Eu sou do tempo que usava Fazia a baulada Entendeu Então Eu não sabia que tinha desenvolvido Essa nova técnica Entendeu Eu sou daquele tempo antigo Ou você acha Que aqueles caninhos Que eles colocaram Aqui ó Aqui desse tamanho Vai dar a vazão d'água Para ir para ir embora Mas claro que dá Isso ali foi feito por um engenheiro Você está pensando o que Dos engenheiros Eu estou pensando Que os engenheiros Que planejaram isso aí São os baitos burros Não Foi feito estudo Foi feito estudo Foi feito estudo aonde Foi mandado encher o rio Essa semana Para ver Passou Passou água É para passar o Nambari É para passar o Nambari Bem certinho Ali eles colocam as redes seguras Meu Deus do céu Olha só Mas aqui ó Que coisa Não custava nada Fazer a baulada Podia até fazer isso aí Faz a baulada Vamos falar sério Será que eles pensam Que você vai vencer Não você não estava Defendendo até agora Eu estou crendo que sim Porque foi um engenheiro Que fez E nós estamos bem servidos De engenheiros O Miller está apavorado Já tinha visto Uma técnica dessa Isso aí eu fiz Num muro lá de casa Uma vez Estava enchendo Quebrei o muro Com uma marreta Então por que não Colocaram os tubos Quando eu quebrei O muro lá de casa Eu quebrei com a marreta E a água vazou Eu só não lembrei De colocar um cano Eu não tinha Essa técnica Mas isso aí não Olha E daí E colocaram só nos cantos Ali E aqui no outro lado É porque no meio Não vem água Não? Não A água Ela vai mais separada E tem um no meio Mas bem embaixo Bem na parte de baixo Ai que legal Que legal Que legal que ficou Então você achou Que o engenheiro É inteligente Mas Ser coisa de engenheiro Deve ter um Ele deve ter feito Esse estudo Porque você vê bem Se você fizer isso em casa Se você fizer isso em casa Você consegue fazer o teste Até numa caixa de fósforo Você enche de furo Enche d'água E vê que a água sai Faça isso pra você ver É Tá bom Lá na mangueira Lá no sítio O pai fez isso aí também Deu certo Pelo amor de Deus Pelo amor dos meus filhinhos É pra acabar Gente é o seguinte Nós vamos a um breve intervalo comercial Porque É uma piada isso aí Tanto tempo E agora como diz o pessoal O Miller falou a coisa mais certa Vai mais 60 dias Pra curar agora o outro lado Que eles estão começando agora E tem dois funcionários Um do lado E outro do outro trabalhando lá Só dois Tá toda a equipe então É, toda a equipe Daí eu dei um grito lá Dei um abraçando Manda um vídeo pra nós Ele disse Tá bom Daí os Os dois Os coitados Não tem nada a ver, né Tava ali Esses caras fazendo elevado Lá em Floripa Móis Óbvio Céu apanho Todo dia É obra Eu passei em anos Vamos lá Vamos a um intervalo comercial O governador Tá na região hoje, hein Mais uma vez Nossa, ai que legal Ai que legal, né Governador Raimundo Colombo Não, vai de trás Não, né Urubici Toda a região ali Não vai pegar um microfone E isso aí Bem louco atrás Não, né Eu não Não, não Não, o Miller não Uma vez nós fazíamos muito disso Né, Miller Agora não Não dá mais Eles não dão muito valor Vamos ao intervalo comercial E depois do intervalo A gente volta aqui Com mais informações Lembrando que às nove da manhã Nós estaremos recebendo O doutor Edésio Caún Um dos maiores advogados Do estado de Santa Catarina Na área da Previdência É parente do outro, né Do qual? Tem um que eles chamam De Edésio Caún É parente? A rua Edésio Caún Não, é parente do mesmo advogado Do outro advogado É ele mesmo O doutor Edésio Caún Ah não Porque tem uns que dizem Caún Daí eu pensei que era outro É o doutor Edésio Meu grande amigo Estará conosco aí Daqui a pouquinho Pra falar conosco De toda a situação da Previdência Que é muito interessante Você vai saber Que se você Vai se aposentar agora Só com 120 anos Faz horas que você está pesquisando Sua minha aposentadoria, né? Você está com algum interesse? Na tua? Você está com algum interesse? Nossa lei judiar Tem que se aposentar Vamos lá Mas me diga que eu posso Pra ver se eu não me aposento mais Intervalo comercial E eu já volto aí A gente já volta Eu, Alex, aqui Fica aí Eu me aposento Já se quiser Nesta terça-feira O ar seco vai cobrir os estados do Paraná E do Santa Catarina E a chuva também dá uma trégua No norte do Rio Grande do Sul Um sistema de baixa pressão Ainda vai provocar chuvas frequentes Em grande parte do estado A diferença é que na semana passada As áreas que receberam mais chuva Foram na Serra e no Planalto E agora é o centro-sul do estado Que deve ter as chuvas mais fortes Nesta terça-feira Há risco de temporais Especialmente no sul do Rio Grande do Sul A situação do Rio Uruguai pode piorar Na manhã desta segunda-feira O Rio já estava 13 metros acima do normal Na região de São Borja O dia deve amanhecer fresquinho Em Florianópolis e no Vale do Itajaí E com um pouco de névoa Mas depois o sol aparece E não há previsão de chuva A mínima prevista para Porto Alegre É de 18 graus E 16 em Curitiba E a máxima prevista para Florianópolis É de 28 graus Na quarta-feira começa a primavera no Brasil Oficialmente pelo horário de Brasília Às 5 horas da manhã E 20 minutos E a chuva vai continuar No centro-sul gaúcho Ainda com temporais e rasadas de vento E as áreas claras do mapa Ficam com tempo firme A tendência para os próximos dias É de um aumento da instabilidade Também em Santa Catarina e no Paraná Uma forte frente fria passa a influenciar o tempo A partir de sexta-feira Que provoca acumulados que podem chegar Até 100 milímetros na região serrana E no sul do Rio Grande do Sul E o primeiro fim de semana da primavera Será de temporais por toda a região Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos, queridas irmãs Quero saudar a todos que estão nos assistindo Nesta terça-feira, dia 22 de setembro Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam em todos os seus corações Em seus lares Em suas viagens Em todas as situações de suas vidas Queridos irmãos, queridas irmãs Vamos rezar neste dia com toda a igreja O Salmo de Meditação O Salmo número 121 Rezemos Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar, segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Irmãos e irmãs Este Salmo Que canta a alegria do povo de Israel Ao ver em Jerusalém Um símbolo Uma identidade Um local geográfico De unidade Quem leva vantagem Quem leva comissão Quem leva propina Leva muito mais do que isso Leva embora a dignidade A honestidade A cidadania Leva embora o futuro do Brasil Leva tudo E você Não vai fazer nada Corrupção Não leve Não aceite Denuncie Opa Tudo bem? Desculpa estar incomodando Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz Mas eu? Ah Posso tirar uma foto contigo? Tá Não tem licença, hein? Desculpa Não Olha lá Desce Sorrisão, sorrisão Mais um Um abraço Muito bom Você é o cara Valeu Você não precisa ser famoso Pra ser admirado Doe sangue Ah, então você usa drogas Mas é só de vez em quando Você diz Tudo bem, mas você usa drogas E vive reclamando da violência Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra Se liga Sete Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes Tá tudo ligado E tem tudo a ver com a droga que você compra Mas o pior É que você sabe disso Então fica combinado assim Ou você para com as drogas Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso E aí Qual vai ser a sua escolha? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 As duas televisão Legenda por Sônia Ruberti 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 Que país é esse, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sem vergonha Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ah, é o Adriano Ex-assessor do Ex-assessor do é diretor da Secretaria de Finanças, o filho dele trabalha na Secretaria de Saúde claro, e inclusive competente o Rafael, competentíssimo mas é filho agora nomeou a Nora no lugar da diretora da Secretaria Municipal de Saúde parece que olha, cuidado hein rapaz você não conhece a palavra nepotismo cruzado? Aí não é tão grave não é? pensei que era mas eu acho que me enganei tem gente aí que dominou mais quem por exemplo? ah, tem um que dominou tudo uma secretaria inteira primo, primo, punhado punhada não me lança eu vou lutar oh meu Deus do céu eu quero morrer teu amigo tenta aí vai insistindo aí que a internet está boa aqui está tudo normal a internet do Miller aqui é é ponta feira o cara está dizendo aqui que você começou a falar mal da Celeste que eles estão dando um jeito já estão fazendo falhar vamos cortar a luz já já ok, nós vamos a um breve intervalo comercial para a gente retornar aí com mais informações estamos aguardando a presença do Dr. Edésio Caun para que ele se desloque até os estúdios da Imagem TV para a gente prosear com ele aqui e ele esclarecer bem a situação é já já que a gente volta fique ligado aí, viu? já já Nesta terça-feira o Arteco vai abrir os estados do Paraná e do Santa Catarina e a chuva também dá uma trégua no norte do Rio Grande do Sul um sistema de baixa pressão ainda vai provocar chuvas frequentes em grande parte do estado a diferença é que na semana passada as áreas que receberam mais chuva foram na Serra e no Planalto e agora é o centro-sul do estado que deve ter as chuvas mais fortes nesta terça-feira a risco de temporais especialmente no sul do Rio Grande do Sul a situação do Rio Uruguai pode piorar na manhã desta segunda-feira o rio já estava 13 metros acima do normal na região de São Borja o dia deve amanhecer fresquinho em Florianópolis e no Vale do Itajaí e com um pouco de névoa mas depois o sol aparece e não há previsão de chuva a mínima prevista para Porto Alegre é de 18 graus e 16 em Curitiba e a máxima prevista para Florianópolis é de 28 graus na quarta-feira começa a primavera no Brasil oficialmente pelo horário de Brasília às 5 horas da manhã e 20 minutos e a chuva vai continuar no centro-sul gaúcho ainda com temporais e rasadas de vento e as áreas claras do mapa ficam com tempo firme a tendência para os próximos dias é de um aumento da instabilidade também em Santa Catarina e no Paraná uma forte frente fria passa a influenciar o tempo a partir de sexta-feira que provoca acumulados que podem chegar até 100 milímetros na região serrana e no sul do Rio Grande do Sul e o primeiro fim de semana da primavera terá de temporais por toda a região Olá pessoal meu nome é Vitória tenho 9 anos e hoje é dia 22 e a nossa querida amiga Maria vai ler o que vai acontecer no próximo capítulo é como ela falou dia 22 de setembro é Priscila diz aos avós que quer encontrar o pai Fortunado e Aurora conta e Aurora contam que não sabem de nada Alícia conversa com Vicente sobre o que fazer com os irmãos Vaz Lola inventa inter Lola cadê Lola aqui que está escuta aqui inter 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 e sugere que os pais adotem os três eles explicam que os processos não seria fácil Priscila mexe numa caixa com fotos antigas de sua mãe para descobrir quem é seu pai Fausto cadê ai gente ai eu estou me perdendo ai meu Deus Mariana é tanta coisa Fausto mostra a jaqueta nova que ele comprou e Flora desconfia da origem do dinheiro que ele usou a mulher acusa a mulher acusa a mulher acusa o namorado de ter roubado o dinheiro da conta que deixou para os sobrinhos e garante que os que o relacionamento deles acabou O Félio deixa um recado na caixa postal de Marina e sente falta da namorada Sabrina sugere que Théo Matheus e Dórias gravem um clipe e coloquem na internet para que Manuela saiba que estão lhe procurando o pastor o pastor Augusto conversa com a professora Flávia porque sente um carinho especial porém o padre Lutero Lutero tio da Flávia diz para ela ir ajudá-lo na arrumação da igreja Fiorina Fiorina convoca uma reunião da emergência no vilarejo para tentar organizar as buscas por Manuela Rebeca conta para a mãe que Maurício pai de Manuela apareceu há um tempo procurando a garota Fausto vai atrás de Flora jura que irá mudar pede perdão e garante que devolverá o dinheiro dos sobrinhos dela a mulher perdoa o namorado o vilarejo se reúne para participar do clipe será postado na internet para ajudar na busca de Manuela começa a reunião no vilarejo dois sonhos para aceitar sugestões sobre as buscas por Manuela Marina chega a conclusão que Laura pode ser uma boa isca para distrair narravo Marina conta seu plano para Isabela e diz que os capangas Vargas os capangas os capangas os capangas os capangas os capangas ficaram um tempo fora da mansão nossa tanto que eu errei né como é que a Sabrina Suzere que Théo Matheus e Dóis gravem um vídeo para encontrar a Manuela é que assim a Sabrina teve a ideia de gravar um clipe para mandar tipo não sei na TV para a Manuela ver que eles estão procurando ela como é que a Priscila está pegando as fotos da mãe dela para descobrir quem é o pai não ela não ela não está fazendo isso na verdade ela está fazendo assim ela pegou uma caixa cheia de fotos da família dela para ver se o pai dela estava num daqueles num daqueles né numa daquelas fotos daí ela queria descobrir que era o pai dela tchau pronto já tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A extinção de cargos. Olha só o que o vereador pretende. O principal alvo desta reforma sugerida pelo Gerson, vereador, são os chamados cargos executivos. Esses foram criados na forma aprovada em 2013 e, embora não tenham denominação de secretário, tem remuneração quase equivalente. Mas a tesourada sugerida por Gerson, tudo coloca no papel. Vai além e sugere o fim de cargos comissionados em áreas como a garagem da prefeitura e até o fim de cargo de secretário de planejamento para todas as funções vagas. A ideia seria nomear servidores, como você falou agora há pouco, efetivos com gratificação. Então, Tony atenderia esta sugestão? Não, nunca, acho que jamais. E praticamente impossível que o prefeito Tony Duarte atenda a sugestão de Gerson dos Santos, embora seja inteligente e com conteúdo pertinente a tal proposta. O prefeito Tony não atende por causa da devassa no apadrinhamento que representaria essa mudança e ele não quer entrar para a história como alguém que desalojou os próprios colegas de peleia dos cargos. Faltaria coragem ao comandante interino do passo para proceder as mudanças sugeridas pelo vereador de sua própria base e respaldadas pelos demais vereadores, visto que a moção foi aprovada por unanimidade. Agora, senhores vereadores, aqui ó, vereador Gerson, vai servir para o senhor também. 2013, nessa data, eu estava na Câmara de Vereadores onde foi votado estes cargos aí que o senhor não quer mais. O senhor votou a favor, vereador Gerson. O senhor, o vereador Adilson Padeiro, o vereador Adilson Apolinário, o vereador... Só não votou cinco o vereador, só não votou eu, a Aida, o Marião, o Luiz Marinho e o Juliano Polesse. No mais, todos votaram a favor. Agora, um ano depois, o senhor quer extinguir isso? Nada contra. Mas não dá para entender, não é? Por isso que eu digo, na política você não pode falar hoje que amanhã você pode engolir. Bom, fica aí. Não é uma má ideia, vereador Gerson. Mas o senhor tinha que ter pensado naquela hora, não é? Foi votado, não é, Alex? Eu estou louco. Para a criação dos cargos. Foi votado e, na verdade, é o seguinte, homens, a questão, a questão principal, muito bacana essa proposta aí do vereador Gerson. Esse anteprojeto, não é? Se tem um camarada lá ganhando cinco mil, você tirar ele e colocar um servidor efetivo que já tem um salário de três e meio, quatro. Bota mais uma gratificaçãozinha aí para igualar e bota ele nessa função. Legal, bacana. E a questão de ter votado ou ter deixado de votar, isso é uma questão também que, quando você toma uma atitude e vê que ela não correspondeu, nada contra que você volte atrás, nada contra. Agora, em 2013, quando foi esse projeto da reforma para a Câmara, o que se justificava é que não aumentariam os custos, era só um ajuste ali de pessoal e tal, mas todo mundo sabia que iria aumentar os custos porque criava-se mais cargos, né? Então, naturalmente, criou mais cargos, cria mais despesas. Bem isso mesmo, né? Por complicado, né? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Deixa eu só passar lá um negócio aqui para a produção, né? Estou com saudade, irmão. Lembra ou não? Não lembra, né? Depois eu vou te mostrar ali. Ah, cara, não faça assim. Não bota o povo nesse sofrimento, cara. Não bota o povo nesse sofrimento, cara. Não bota o povo nesse sofrimento. Será? É, faz isso não, cara. Sério? Mandei lá, já enviei na imagem em TV. Ouça aí, que saudade que me deu. Bom, vamos lá então, né? Nós vamos seguindo aqui. Mas essa situação do anteprojeto aí do vereador Gerson, claro que nesse momento é um momento muito correto e muito certo. Agora, também vou te dizer uma coisa, né? É o que eu estou falando. Olha, a economia mensal desenhada pelo anteprojeto do vereador Gerson, do PMDB, seria na ordem de 200 mil. Como a folha da prefeitura consome 14 milhões e 500 mil, é de se considerar que a mudança teria um efeito mais político, com repercussão positiva perante a sociedade, que economia aos cofres públicos. Bom, vamos guardar para ver aí. O que é que pode pegar aí, né? Aí o problema é o seguinte, né? Tanto de gente, tanto de cabo eleitoral que ficaria fora, né? Pois é. Meu Deus do céu. Principalmente do PMDB, né? Aí o povo enlouquece, né? E do PMDB, né? O povo enlouquece. Porque a chegada no poder, ela também abre muito as portas, né? Para você colocar o teu povo lá. Teu povo! Colocar o teu povo. Tá bom, povo? Como diz o Delis? Tá bom, povo? Ganhei uma prefeitura aí. Ganhei tudo pra cá. Tá bom, povo? É. Quero 10 cargos. Quero 50 cargos. Quero 30. É assim que funciona. Então, infelizmente, e houve, houve corte, mas houve um corte mais com critério político, né, Júlio? Isso. Os cortes que aconteceram até hoje foi sempre com o critério político. Não, tirar esse aqui porque é do adversário. Tirar esse ali, tirar esse e tal. Bom. Mas quero ver alguém cortar a própria carne. Beleza. É o seu duvido. Não vai difícil, né? Não. Bom, vamos lá então. Pronto projeto para revitalização do mercado público de lajes. Opa! É. Solta a bomba aí. Agora sai. Secretário Jorge... É só aquela equipe terminar lá na frente do fórum, já vão começar o mercado. O secretário Jorge Raineschi, da CEPLAN, procurou esclarecer a confusão gerada na cabeça das pessoas em torno do concurso, projeto e execução da obra de revitalização do mercado público. Alguns entenderam que o concurso era o passo definitivo para a obra, mas o secretário acabou esclarecendo. O concurso definiu o projeto, agora a etapa seguinte foi elaborada desse projeto. O próximo passo será levantar recursos para executar a obra. Ah, secretário, me poupe, viu? O projeto executivo foi apresentado e detalhado pelo próprio Raineschi aos colegas de colegiado na semana passada. mais de 5 milhões, o orçamento prévio de um ano foi de cerca de 4 milhões e 500 mil para execução, mas com a atualização de valores o investimento pode chegar a 5 milhões e 200 mil entre aquele projeto apresentado e os dias de hoje atuais. Houve uma atualização de valores em função de reajustes diversos, aprontou aí o secretário Jorge Raineschi, do abandono à captação de recursos pela lei de incentivos. O projeto executivo está completo, com cerca de 60 plantas ricas em detalhes, contando também com o projeto hidráulico e de incêndio. O mercado público, que deveria ser uma referência na região, foi interditado e abandonado há muito tempo. Recorda o prefeito Tony Duarte, estamos finalizando a primeira etapa, agora vamos buscar o dinheiro, os recursos, seja através da lei Rouanet ou convênios com o governo federal, afirma aí. Tem uma foto bonita aqui, né? Olha só que bonita essa foto aqui do mercado público. Meu Deus do céu, será que ainda eu vou ver isso aqui, hein? Olha aqui, ó, o concurso teve como vencedores os arquitetos Henrique Zulian, Vinícius Figueiredo, Thalita Bruering e Vitor Zanatta. Eles deixaram para trás mais de 40 propostas, meu Deus, enviadas pelos profissionais de diversas regiões do país, que visavam, o que está rindo aí, requalificar a edição construída nos anos de 1940 e caracterizada por seu estilo deco. O edital determinava como pré-requisito para o concurso projetos que mantivessem a estrutura do edifício, que é considerado patrimônio histórico. Para resumir, para resumir, o que eu falo para resumir, hein? O que será que eu falo aqui dessa tamanha bobagem aqui? Significa que a prefeitura não tem arquiteto ou engenheiro que pudesse fazer um projeto? Significa? São tudo incompetentes ali, pelo jeito. Pois é, é o que dá para se entender, né? A prefeitura tem um monte de engenheiro, um monte de arquiteto aí competentíssimo, não, mas tem que fazer um concurso, entendeu? E agora a próxima etapa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pedágio do mercado? Vamos na sinaleira pedir? Só o que me falta, né? Vamos para a sinaleira pedir? Eu lembro quando eu estava no André Luiz, o André Luiz tinha aquele ônibus caindo os pedaços, um vermelho, do teto redondo, e aí aquele ônibus não tinha mais condições porque o sualho estava todo furado. E aí a Transum emprestou um ônibus para o André Luiz para ficar circulando, levando a galera aí, e nós fizemos o pedágio. E eu lembro que a gente ia para a sinaleira ali e ficava ali na frente do parque de exposição também, parando os carros e pedindo dinheiro. Para arrumar o... E conseguimos dinheiro, daí o André Luiz comprou outro ônibus. Ô, não foi nem preciso reformar aquele? Não, foi preciso reformar. Quem sabe vamos fazer o pedágio do mercado. Vamos fazer o pedágio do mercado público. Já vamos fazer o pedágio do mercado e do Ivo Silveira. É, vamos ficar na sinaleira pedindo. É, vamos fazer, vamos fazer isso mesmo. Você não vai para a Câmara? Você podia fazer uma emoção. Você podia fazer uma emoção e enviar uma emoção. É motivar o pessoal. Não, é porque tem lá, dentro das matérias lá, tem uma que é a emoção. É. Tem isso, uma emoção. De certo é um negócio, uma emoção com emoção. É emoção, não. É emoção. É. Eu voto a favor dessa emoção, seu presidente. Tô enviando essa emoção. É, tá boa. Ô, meu Deus. Vai cair no teu colo essa fita, hein? Vai faturar politicamente. Vamos fazer, vamos fazer uma emoção aí do mercado público. Uma emoção literalmente. Pedágio do mercado. Pedágio da emoção para reativar o mercado público. E o Ivo Silveira já pensou? Mas ir para a sinaleira aí? Para a sinaleira, é assim, ó. É proibido dar menos que dois pila. É. Dá dez aí, dá vinte aí, dá tal. Ou senão já deposita direto numa conta. Aí o pessoal... Não, não. Eu tô no discurso lá, bem emotivo. Daí dá uma emoção. Uma conta tua? Não. Não, minha não. Ah, isso daí não dá. Não, não. Depois tá em conta, não. Não, então vamos fazer uma emoção. É, brincadeira. Essa do mercado aí é piada, cara. Não, a do mercado é piada. O Capela também. Vou dizer uma coisa pra ti, né? Me perdoe, meu amigo Capela. Capela, Capela é o... Superintendente da... Ele é ainda, né? Da Fundação de Hotsport. Capela, Capela. Ah, me perdoe aí, meu amigo. Qual que é o Capela? Capela, Capela. Capela, faça Capela ali na câmera. Olha lá. Onde é que anda? O Capela sumiu mesmo, né? O Capela sumiu. O Capela... Onde é que anda, Capela? Tava sempre aí nas emoções aí. Volta com o Hotsky. Tá ali, hein? Tá ali. Tá lá, cuidado. Tá lá, cuidado. Tá na área. Conversei com ele essa semana. Na semana passada. Daqui a pouco o governador livre. Volta com o Hotsky. Volta com o Hotsky. Não conversa. A caneta que mais tentita tá lá e... Não conversa. Todas as decisões passam lá, hein? Sabia? De tudo que você imagina. Todo esses dias foi lá pedir benção pra ele. É? Voltou faceiro e... E ele tá por aí, pela região. Porcinho cheio. Voltou. Mas pediu benção. Teve que pedir benção. Mas essa do mercado público aí, nós podíamos apelar aí também pro governo do estado, né? Pra dar uma força aí. É, e eu... Vamos fazer uma emoção e mandar pro governo do estado. É. Vamos fazer uma emoção, porque o governador é bem chegado também, do pessoal lá em Brasília, né? Isso. Você pensou no mercado público? Ah, daí matou a pau. Nossa senhora. O mercado público e o Renato Silveira, né, Alex? Porque aquilo ali... Agora 4, 5 milhões e 200 mil reais pra fazer uma revitalização no nosso mercado público aqui. Não precisa tudo isso, viu? Ah, precisa. Precisa? Precisa. Um milhão e duzentos mil. Mais um aditivozinho aí no meio do caminho. Sério? Ah, precisa. Claro. Ah, precisa. Será? Mas faz uma emoção pra você ver. É. Ah, bom. Vamos torcer pra que... Esse mercado público... Pra que dê certo, né? Bom, vamos seguindo aqui. Hoje nós vamos encerrar um pouquinho antes o programa. Nós temos um compromisso às 10 horas, uma entrevista aí pra fazer, já pra amanhã também. De uma emoção, né? Na verdade. O secretário da saúde tá passando por lajes hoje, né? O Paulo... João Paulo Kleinbing. Ah, o teu parceiro de dupla? É. Gente boa. Se não der certo, nós vamos montar uma dupla sertaneja. Jones Paulo e João Paulo. O João Paulo e o Jones Paulo. Dá certo. E aí nós vamos bater um papinho com ele lá. Tá, mas pra... A Demiria é D500. É. Pra tentar acertar, né? Tudo certinho, né? Pra gente trazer tudo tranquilo aqui a entrevista amanhã sobre o Hospital Tereza Ramos. Por isso que eu... E começar a marcar os exames aí da galera. Isso. Os exames aí. Daí em Geoplex. É. Não? De ressonância. Os exames de imagem, na verdade. O pessoal tá comentando aqui que é pra você aproveitar que você vai estar com o secretário de saúde, né? E pedir o apoio dele aí pra acelerar os exames aí. Aqui em Lages, né? Outra coisa, também ele vem, na verdade, pra ir até São José de Serrito. Pra resolver o problema do hospital. Olha, você vê, né, Alex? Por isso que Lages também a gente às vezes cobra muito aqui. Mas veja bem, né? Hospital de Bocaina fechado. Hospital do Serrito fechado. Hospital de Correia Pinto trabalha lá dois, três funcionários e nada mais. Campo Belo, também. Lá em Anitta, a mesma coisa. Então, sobrecarrega o quê? A gente cobra aqui de Lages, mas sobrecarrega Lages, né? Então, eu acho que o governo, a Secretaria de Estado, tem que dar uma olhadinha com mais carinho essa situação também aqui da região serrana, né, Alex? É. Dá uma atenção especial pra todos aí. Ajudar todas as cidades, né? Lógico. A todos, né? Pô, não custa... Pra desafogar um pouco, né? Não custa nada, né, Tietchan? Agora, se... Você vê bem, tem alguns exames aí que eles compram... Não, não sabe mexer, deixa. Parece que vai levantar a mão. Eles compram, sei lá, 30 exames. Mas aí, pra atender Lages e região. Aí não vence. Aí não vence. Aí você vê esse turismo das ambulâncias aí. O que que vocês... Cara, por que que tu foi mexer? Eu não entendo... O Speed, o Speed aqui, o Speed Royce que tá correndo. Tá, vamos lá, então. Eu não entendi por que que foi mexer, cara. Tá bom, não mexo mais. Espera encerrar o programa. Aí fica lá o internato olhando tu aí com cara de bobão, mexendo em algo que você não sabe. Tá bom, vamos lá, então. O que você tava falando mesmo, que eu quero... Não se irrite, não, não. Não fique bravo. Você tem a calma com as coisas. Eles compram aí uma quantia de exames. E tem que atender Lages e região com essa quantia. Então, tipo, se tem 20 ressonâncias pra fazer, tem 100 pessoas esperando. E aí por isso que vai dando essa fila aí, né? E aí por isso que os exames demoram aí, os exames que sairiam em 30 dias estão levando aí 8, 9 meses. Aquele vídeo que você passou aí, vai rodar ou não vai? Tá lá na mão da produção. Não vai rodar. Não. Vamos rodar, sim. Tem o vídeo aí que nós queremos trazer pra vocês aí, né? Claro. Então manda ver aí o vídeo aí. Eu sou de uma geração da política que faz política com a verdade, com a palavra. Eu não vou inventar um monte de história pra ganhar uma eleição. Eu quero ser chamado lá na frente como prefeito da verdade. Eu nunca menti e nunca inventei. Eu tô surpreso igual vocês, tá? O que tá acontecendo. Quer dizer, o que que eu sei? Não sei de nada. Assim, tô surpreso, tá? Igual vocês. Pessoal, nós vamos embora, vamos fechando o programa. Nós retornaremos amanhã aqui na Alex Branco. O que é que foi? Fazer igual o Miguel Falabella, encerrar o vídeo. Eu sou um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Até amanhã. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti